E isso acaba acarretando com que quando ele sai dessa reunião com esse jogador de basquete, ele vai tentar pegar um táxi. Só que devido a ele ter pago esse almoço com dinheiro, ele não teve dinheiro pra pagar o táxi e teve que andar várias e várias quadras a pé. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie. E hoje estamos trazendo aqui mais um filme da Netflix. Infelizmente não estamos indo ao cinema porque não está tendo muito filme legal. Está sendo lançado, tem um filmezinho muito meia boca. E o filme de hoje da Netflix que estaremos falando é sobre o High Fly Bird. Ao qual ele fala um pouco sobre a história de um jovem jogador de basquete que ele tenta crescer dentro desse ramo ao qual ele é muito disputado. No começo do filme aparecem uns caras falando em inglês que dá-se a entender que o filme é baseado na história deles. E depois volta à origem do filme, que começa o desenrolar do filme. Começa com duas pessoas dentro de um restaurante, um puta restaurante por sinal das contas. Conversando que na verdade é o agente e o jogador de basquete. Ah, e esse talvez seja um dos nossos menores filmes. No final do filme você vai entender o porquê que esse vídeo pode ser um dos menores vídeos do nosso canal. Aí beleza, eles ficam conversando e tal. E o agente acaba entregando pra ele um pacote, uma embalagem que aparentemente parece que ele falou que era uma bíblia. Que ele falou que ele saberia abrir aquela embalagem no momento certo. Que não era pra abrir naquela hora que ele tinha entregue pra ele. Só que na hora de pagar a conta, o jogador devido a um problema lá na liga de basquete, ele não tá recebendo. O agente acaba pagando a conta do restaurante. E ele passa o cartão, sendo o cartão dele ficar recusado. E aí ele vai e resolve pagar no dinheiro. E isso acaba acarretando com que quando ele sai dessa reunião com esse jogador de basquete, ele vai tentar pegar um táxi. Só que devido ele ter pago esse almoço com o dinheiro, ele não teve dinheiro pra pagar o táxi. E teve que andar várias e várias quadras a pé. Pra chegar assim na sua agência, que é o local aonde ele trabalha. Aí beleza, aí continua desenrolado o filme e tal, até que chega uma hora lá que esse agente vai conversar com um amigo dele. Que é técnico de equipe juvenis de basquete. Pra tentar ter alguma ideia e tal, o que ele é que ele pode fazer pra poder aumentar lá o faturamento e tal. Só que ele vai colar com o intuito de tentar bolar alguma estratégia pra conseguir mais contratos para a empresa, pra agência onde ele trabalha. Se não, a agência iria fechar, pois ela já estava há mais de seis meses no vermelho, sem entrar nada. E você, você já assistiu o filme High Fly Bird? Se sim, deixa aqui nos comentários sobre o que é que você achou sobre ele. E você sabe que está pra sair esse ano vários filmes, várias séries sensacionais. E pra você não perder nenhum review desse filme, desses seriados, se inscreva aqui embaixo, clicando no sininho também. Pra você estar recebendo todas as notificações desses nossos novos vídeos. E assim você não perderá nenhuma novidade do nosso canal e ficará assim antenado sobre as novidades do ramo dos filmes e das séries. Voltando agora ao filme, depois dessa breve propaganda. O filme chega a ficar tão legal, tão legal, que eu começo a ler os erros que tem de tradução, legenda, dentro do filme. Isso daí fica até, eu lembrei, tipo, o Netflix dá uma olhada nessa legenda aí, porque não ficou legal não. A parte que me chamou a atenção foi uma parte lá que ele diz, é, passe de mágica. E na legenda aparece estação de manga, estação da manga. Tudo a ver, né? Só que chega uma hora do filme que o agente, ele acaba se separando do jogador. Que, na verdade, esse jogador, ele é um primo dele. No decorrer do filme, ele acaba falando sobre isso. E nessa separação, esse agente consegue dar a volta por cima e assim consegue fazer com que a agência volte a receber dinheiro dos seus patrocinados. Que, no caso, são os jogadores de basquete que acabam pagando o percentual lá do salário para a agência. Aí, beleza, aí se lembra aquela hora que eu falei que ele recebia do seu agente um pacote, dizendo que ele disse que era uma bíblia, que era só para ele abrir no momento certo, né? E aí, quando ele está chegando no finalzinho do filme, a namorada desse jogador, amiga, não sei, abre o pacote e acaba vendo que é um livro de um jogador de basquete, muito conceituado lá e tal. E ela começa a ler o livro. E quando ele volta do banho, pergunta o que é que ela estava fazendo. E aí, ela vai e fala, você tem que ler esse livro. E assim, acaba o filme. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a minha crítica, sobre o que eu acho desse filme. Como eu falei aí para vocês, chegou uma certa parte do filme. O filme ficou tão legal que eu tive que ficar lendo os erros de legenda, de tradução lá, porque chegou uma certa hora que eu não aguentava mais ver esse filme. Não achei legal, apesar de ter mais ou menos, acho que uma hora e meia de filme, achei meio entediante. Voltando lá a um desses vídeos nossos atrás aí, ao qual eu disse aquele nível do Globo, quando tinha o jornal, o bonequinho ficava em pé, aplaudindo, não sei o quê. Esse daí foi aquele nível do bonequinho deitado, quase dormindo, assistindo. Mais ou menos assim é o nível do meu ponto de vista desse filme aí, que é o High Fly Bird, que é um dos lançamentos da Netflix. Se você acha o contrário disso, deixa aqui nos comentários sobre o que você achou desse filme. E por hoje é só, galera. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.